Eu acho que é a parte 6, como eu tava falando, o vídeo de hoje, desculpa, vai sair mais tarde do que 5 horas, hoje, por causa que o conteúdo, gente, vai ter vezes que vídeos vão sair mais tarde, mas não é por causa disso, porque eu esqueci não, porque tem vezes que eu vou gravar conteúdos que vão demorar mais, entendeu? Tipo, rotina da noite, eu não vou gravar até 5 horas, porque 5 horas não é minha rotina da noite, entendeu? Vai ser minha rotina completa, então, por isso que esse tipo de vídeo, assim, vai sair mais tarde, mas só isso, eu vou postar aqui o vídeo agora, espero que muita gente venha, muita gente se inscreva, gente, por favor, não é porque eu tô começando a ganhar um pouco, não é pouco não, gente, tô brincando, só porque eu tô começando a ganhar inscritos, não significa que eu não precise, gente, não significa que eu não fique feliz de ganhar mais, eu amo, gente, por favor, é meu sonho, por favor, vocês vai lá na minha conta e fala, ah, olha o sonho de inscritos que ela tem, não precisa do meu não, porque eu faço isso, mas não vou mais fazer, porque eu sei que a gente precisa, o nosso sonho é realizar, então eu peço muito pra vocês, e foi isso, gente, um forte abraço no coração, e um beijinho da Viva na Vitória, e é isso, gente, tchau, tchau, beijão, e até depois de 5 horas da tarde